O problema do Brasil, na minha visão, é que a gente não assumiu que esporte é importante. E aí voltamos sempre naquela coisa, ah, não, aqui falta verba, não, é só a gente entender para que que serve o esporte. Existe um 30%, um 20% para dar luz para a gente, nós, atletas profissionais, só que tem uma gama de 80%, 90% atrás, que é valores. Estamos falando de valores. Estamos falando de escola, estamos falando de por que existe projeto social, por que a gente sempre está metido em um projeto social, ajudando, ou sendo embaixador, como é no meu caso, porque você entende que aquilo ajuda o menino a pensar em outra coisa, pensar em valores, aceitar ganhar é perder, a bola na linha é boa, a bola fora é fora, hierarquia, porque o técnico é igual ao pai. Só que quando que a gente vai perceber isso? Porque toda hora que também entendo o lado político, que eu odeio, mas eu tendo que que quando o cara bota uma coisa assim, o povo já vai e fala assim, ah, vai falar de esporte, sendo que a gente tem problema de saneamento, temos problema. Tá bom, verdade. Eu fui contra a trazer a Olimpíada para o Brasil, mas quando o Ronaldo falou, óbvio que o Ronaldo não falou que tirem os hospitais e vamos botar, é óbvio, a gente não é bobo, eu nem estou aqui para defender o Ronaldo, nem eu conheço direito, mas o que eu vou é assim, tudo que você vai falar a respeito do esporte, você vai falar que você está tirando de alguma coisa, então não vão fazer nada. Porque se você fizer saneamento, o que é mais importante, saneamento ou educação? Ou hospital. Ou hospital, não, ou hospital, então não faz. Saúde. Então você não pode fazer nada, na verdade a gente tem que andar com tudo, 80, 10, 20, 90, 10, seja o que for, mas anda com tudo um pouco, e é isso, mas o esporte no Brasil não é tratado como deveria. E deveria? Você é um trabalhador no esporte? Não. Você é tratado como trabalhador? Não, não, mas quantas vezes, e aposto que aconteceu com você também, quantas vezes. Ah, você faz o que da vida? Eu jogo basquete. Ah, mas não trabalha? Não, mas... Mas não trabalha? Não. Cara, como não trabalha? Você sabe o que a gente faz com o nosso corpo? Pois não, assim, hoje já está dormindo à tarde, hein? Que delícia, hein? Queria eu dormir à tarde, né? Umas duas horinhas. Eu ficava louca quando alguém falava isso também, como você. Eu falava, mas você sabe... E aí a resposta é, eu também queria ter Natal, queria ter Ano Novo, queria passar aniversário com a minha família. Final de semana? Final de semana, a gente não existe. Não, fora toda a questão psicológica, eu queria adentrar também esse quesito também, sobre que o que é meio que escondido no esporte coletivo, porque você tem mais gente pra dividir a culpa, sei lá o quê, no individual tem... Mas você tem uma outra coisa no coletivo que você não tem da coisa, que você tem a política. Porque não adianta, a não ser que você seja o Curry ou o Lebron, que você não vai sair do time. Mas você está ali na briga, você deve ter um milhão de histórias de tirar. Eu tiro esse porque o técnico gosta mais daquele, porque não sei o quê, porque tem dinheiro por trás, porque não sei o quê. Óbvio que tem. Esse é o ponto que eu vejo que não tem a subjetividade. O tênis é maravilhoso porque não tem a subjetividade. Se você for bom, você passa por cima. Tenta sacanear o caraço. E dá risada. Mas você não vai jogar. Tá bom, eu não jogo esse, mas eu jogo o outro e ganho. O que você vai fazer? O cara é bom. Não estou aqui falando que o jogo está certo e que está errado. Mas ele diz que ele está certo e que as pessoas não deixaram ele jogar na Austrália. O que mudou a vida dele com a vacina? O que mudou a vida dele? Nenhuma. Como tenista? Nada. Como pessoa, outra coisa. Mas como tenista, ele continua ali. Porque, ah, não posso jogar Austrália, não posso entrar nos Estados Unidos, beleza, vem os outros torneios. O que eu falo é isso, o cara não tem subjetividade. Se o cara é bom, é bom, acabou. Aí no basquete o cara não contrata você, o cara te bota no banco. O cara não consegue me botar no banco. Me bota no banco e sai do banco. O pai dela me falava, o pai dela foi meu técnico. Ele falava, sabe quem é o cara que melhor pode marcar? Ele falava, quem? Moleque, né? Quem? Eu, te ponho no banco e você não joga, faz um ponto. Mas você sempre falava que multa para atleta não adianta em nada. É banco. É banco. É banco. Deixa no banco. Nossa senhora. Eu lembro, também na Itália, podia contratar quatro estrangeiros. Contrataram quatro americanos que só pensavam nele. Neles, assim, né? E não adiantava, cara. O cara chega atrasado no treino, você multa. Não adianta, cara. Aí foi ali que eu aprendi. Eu falei, o jogador, o que ele mais gosta de fazer? Jogar. Tira isso dele. Exato. Porque se você for dar uma multa no cara, o cara ganha bem, ele tira salva na sua cara. E ainda você vai na TV e fala assim... Aí grava ele no banco. É, fecha nele. Fecha em mim. Aí você bota a chupa do meu banco. Você no banco, assim, ó. Puta. É muito o cara ganha bem, sabe o que ele faz? Ele humilha o cara na frente de todo mundo. Ele fala, quanto que é? Ele tira do bolso, assim, ó. Pronto, cheguei atrasado. Vamos treinar. Vamos treinar.